Tá muito chovendo o povo, mas lutou por quê? Por conta da primeira, o povo lutar, por quê? O povo tudo lutou por Angola, para ficar mesmo bem. Agora, tem chovendo muito, o quinto de arroz, tudo de coisa tá subindo. Mas tem cinco filhos, tem seis, vai comer um quinto de arroz. Dá pra perguntar mais assim. Não diz que tem presidente, o presidente tá aqui, na Angola. Já chovendo muito, por quê? O povo tem que ser, vamos depender, viva bem, come bem, dorme bem aqui, com a criança, com o papá, com a casa. Não tem balança, não tem o último balança, e vai vender o povo, não gosto mesmo, é que sai. Por quê? Nós o filho andou lá, é? A vida não é um só, uma só. Por que então, que ainda chovendo? Essa é por conta que deu no presidente, Arita Quindanda, chega. Está na sarjeta. William, está tudo na sarjeta. Está tudo. Há um, com o presidente João Lourenço, há um retrocesso civilizacional muito grande. Não, Amélia... Tu vais à polícia, vais às administrações... Não, Amélia, sabe... Tu já não encontras... Não, eu acho que nós estamos a ser um bocado desonestos em relação ao presidente João Lourenço. Por quê? Porque eu pensei, pensei e discuti com muito boa gente, que ninguém seria capaz de superar José Eduardo dos Santos quanto à estagnação. Discuti. E, de facto... Mas, em três anos, em três anos, nós fomos confrontados... Há uma regressão. Fomos confrontados com alguém que foi capaz de subir ao pedestal do pio.